E aí Música Não cheguei a minha ideia para confiar tria de tal piedade Minha lada da TG comigo é torna o chefe Isso é chame na chai, baleare luani, Nizinha se sabe de piaro, Samlari nendi. Doi a lomiya munepe, Tinia nipioja, Leste de nani tamayai, Ti chani kuga, Machuriye, Lê ao neok de si hiani, Luma la, Che che me dão, Dikathare, Bira nisso pia, Melumiya, Luglitzou, Shapiro munghido, Pelao nepe, Dichimale, Sapiro mero, Da tema, Sire se lhe negabia, Papiro sepo, We ne ou no, Atayye mene, Tapiro webo, Puma mabe nuinha ha, Semba di kuele, Pepepe jengue, Meme si renao, Pena truan ni ghele, Mena ta chou ye, Si sien bogo menean ni ghele, Nuri sonei, Xewain ha, Xen yabing ni yewe, Yen chen sori niri, Along, Seitea di lia yu sao, Machi toho, Meme pio res gaha, Dichichan e pulao, Filiye nimbari zaniongo, Bi pia de tuyao, Ode te ye, Meme si renao, Sigran e lu de gao, Ti lumeu luane, Janhwa, Ta ba sa time chede, Fejalin waa, Casio buildings in the nama, Dichichan, Kabao lawima, Dichyari moaa. Dinammwa imaowa deh, H compassionate ради menyapé, Paddi casaMere, Dichyari pia manna góua goal, Zeitalrao den cinco yorchanian. Ghe elegance e ti ghe, Ghe elegance e ghe, Si lan yu yin e ovo na diyor, Ghe elegance e anti ganbo instantlyumed Ghe elegance e ghe elegance e ghe, Se inventou a opção de um jogo semelhante como o que é que é que se transforme Cão de filha do que é o que é Sandrinho que está em casa Por compreender a qualquer um que é assim o que ele nos acaba E mantendendo no tempo Algo pessoal Mas o que é que é o que é o que é o que é? No entendo estamos indo O que é que eu tivemos Eu sou que realmente que talvez seja hoje em dia que uma pessoa hydral e lá pieta, webi já nao zangu kua pua senzo aluame Miro mia é lenginso, xabiro munguero Pelao na bea chanitichimale, xabiro munguero La tema xire sele negabia, papiro eswebo Wei ni ono ata ye mene, tabiro uwebo Pelao na bea chanitin